Olá, o meu nome é Fátima Gonçalves e sou investigadora do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro. E o que eu gostava de vos apresentar são dois modelos de previsão do ataque da mosca da azeitona. O primeiro modelo é um modelo de somas de temperatura e o que o modelo faz é acumular as temperaturas médias diárias acima de um limiar desenvolvimento, que é o limiar desenvolvimento da mosca, permite-nos saber em que ciclo de desenvolvimento está a mosca no campo, quais são os períodos de risco do ataque e qual é o momento oportuno para o agricultor intervir. O segundo modelo baseia-se numa relação que existe entre o número de capturas em armadilhas sexuais e o ataque que pode estar a ocorrer no campo. Com estes dois modelos, o agricultor terá ferramentas para fazer uma adequada estimativa do risco e conseguir intervir oportunamente contra a mosca da azeitona.